Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. O assunto de hoje é Prova Brasil. Desde segunda-feira, segunda agora, dia 23 de outubro, seis milhões e meio de estudantes de todas as escolas públicas do país estão fazendo a Prova Brasil, que é a avaliação do Ministério da Educação sobre o desempenho dos alunos do quinto e do nono anos das escolas públicas do país. Então, é um assunto super importante que interessa a rede pública, seja ela, de que parte do país pertença e também é a primeira vez que algumas escolas particulares do ensino médio estão participando da Prova Brasil. Esse assunto é importantíssimo porque tem a ver com o desempenho escolar, desempenho nosso, brasileiro, nossa capacidade de ler, de escrever, de interpretar, de calcular, de avançar, de construir um país melhor e um ensino melhor. Então, vem para cá, não deixe de participar, comente, compartilhe, marque os seus amigos. Esse assunto é extremamente importante. A Prova Brasil vai até o dia 3 de novembro, não é isso, professor? Aqui do meu lado está o professor Natalino Pontual Filho, que é do Núcleo de Informações, ele é diretor do Núcleo de Informações Educacionais Estratégicas da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ou seja, quem vai receber os resultados da Prova Brasil e vai localizar onde a gente precisa melhorar, não é isso, professor? Exatamente. Seja muito bem-vindo aqui ao Hashtag Educa. Bom dia. Obrigado. Para a gente começar, já explicando para você entender melhor o que é a Prova Brasil, vamos do básico mesmo. O que é essa avaliação? Ela mede o quê e por que ela foi feita, criada? Então, o objetivo é a gente ter uma avaliação nacional das redes de ensino do país. Quanto que os nossos alunos conseguem aprender com os diversos sistemas de ensino que nós temos pelo Brasil todo. Então, essa é a importância da Prova Brasil, um instrumento que tenta e pretende medir o grau de aprendizagem adquirido nas diversas redes de ensino. Quinto e nono ano. Por que esses anos especificamente? Exatamente, porque são os anos que finalizam cada etapa de ensino. O quinto ano finaliza os anos iniciais, que vai do primeiro ao quinto ano, que é o antigo primário, e o nono ano que finaliza os anos finais, que vai do sexto ao nono ano, finalizando o antigo, que era conhecido como antigo ginásio. Então, como eles são anos que finais de uma etapa de ensino, vamos medir o quanto de conhecimento os alunos que estão terminando esta escolaridade conseguiram no sistema de ensino que eles pertencem. Ou seja, algumas habilidades, algumas competências específicas que não dá para avançar para o ensino médio, ou seja, do nono ano para o ensino médio e do primário para o ginásio sem estar dominando, não é? É, na verdade, a matriz de referência que é usada, ela é um apanhado de todas as redes, como a gente pretende um retrato nacional, foi-se estudar. Qual o currículo de diversas redes e quais livros costumam mais ser utilizados pelas redes, para ver quais as habilidades que, de fato, se pode desenvolver em todas as redes. Então, você faz um apanhado disso para montar essa matriz de referência que é utilizada em todas as versões de aplicação da prova, que só acontece nos anos ímpares, né? 2009, 11, 13, 15. Para você ter um grau de comparabilidade entre os diversos anos. Agora, português e matemática, por quê? Então, como é uma coisa bastante difícil você querer saber quanto que uma pessoa, de fato, sabe? Então, você precisa de uma prova objetiva. Então, de fato, é uma prova de múltipla escolha. E, também, a prova de português, ela está restrita à leitura, porque é o tipo de habilidade que você consegue aferir com uma múltipla escolha. A parte escrita, você não consegue fazer com múltipla escolha. Então, uma prova objetiva de língua portuguesa, leitura e matemática, que são justamente as matérias que dão toda a estrutura básica do conhecimento, principalmente no ensino fundamental. E que a gente não tem história sem língua portuguesa, a gente não vai ter no ensino médio química, física e outras disciplinas sem a matemática. Sem a leitura, você não adquire nenhum outro conhecimento mais profundo e, sem a matemática, você também não desenvolve raciocínios importantes para todo o desenvolvimento científico, por exemplo. E, ambas estão interligadas. Eu, sem saber ler, não consigo interpretar um problema matemático, né? Isso, também. Agora, qual a relação, qual o objetivo da prova final e a relação dela, por exemplo, com o Saeb? Então, o objetivo é aferir para cada rede, então, para cada escola e para cada conjunto de escolas que formam uma rede, o quão eficiente está sendo feita a educação dos alunos, né? A relação dela, o Saeb, que é o sistema de avaliação básica, de ensino básico, é um sistema maior, a prova Brasil é um instrumento para medir, então, a qualidade desse ensino. O objetivo, então, é ver cada conjunto de escolas, o quanto que aqueles alunos, de fato, conseguiram adquirir de habilidades, dessas habilidades necessárias, estabelecidas como necessárias para um bom conhecimento. Agora, o Saeb, que é esse sistema, ele é o guarda-chuva e a gente tem esses instrumentos. Então, prova Brasil, agora, prova Brasil, ela tem uma relação direta, ela vai afetar diretamente o IDEB. Isso. Que é o índice... O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Então, é esse índice, ele é o que o MEC construiu para definir qual o grau de qualidade da educação. Então, portanto, a prova Brasil é uma das componentes que entram no cálculo desse índice, justamente como a componente que diz, assim, qual o conhecimento adquirido, o grau de conhecimento adquirido no final de cada etapa. Então, ela é uma das componentes que entra na composição do índice que vai dar a qualidade. A outra componente, igualmente importante, é uma componente que está relacionada, assim, ah, bom, então, em quanto tempo o aluno consegue cumprir aquela etapa? Em quanto tempo o aluno leva para cumprir do primeiro ao quinto ano? E quanto tempo o aluno leva para cumprir do sexto ao nono? Que está inversamente proporcional relacionada à reprovação. Então, quanto mais reprovação, mais tempo. Quanto menos reprovação, menos tempo você leva para concluir a etapa, diretamente. Ou seja, a gente já teve, você pode procurar o hashtag educa, que a gente fala de avaliação e evasão, com o professor Becline, e até com o professor Márcio da Costa, também, um hashtag educa que a gente fez, sobre a interpretação dos dados. É super importante, porque a gente tem que pontuar, nesse momento, de todos esses mecanismos de avaliação, a evasão, a reprovação, a qualidade do ensino. Se, de fato, o aluno está aprendendo. É, uma coisa importante... Uma diagnóstica... É, uma coisa importante para destacar é que, para medir esse tempo que leva para cumprir a etapa, se o aluno abandona, ele, quando voltar, é como se ele estivesse atrasando o término da etapa. Então, também conta. E aí, não é só o quinto e nono ano. É toda a primeira etapa de ensino, de anos iniciais, e toda a etapa de ensino de anos finais. Quer dizer, cada ano conta, porque faz parte daquela etapa. Agora, são mais... Vamos ter uma ideia do que está acontecendo nesse período, de segunda-feira para cá, até o dia 3 de novembro. Não é isso? Não sei se é 3 ou 6, né? 3 tem o feirado do dia 2. Não sei se vai até segunda-feira. São mais de 70 mil escolas em todo o Brasil, distribuídas em mais de 5 mil cidades brasileiras. Agora, a gente vai fazer um recorte para cá, para o Rio de Janeiro. A gente tem uma rede gigantesca. Então, nós, no Rio de Janeiro, na rede municipal do Rio de Janeiro, nós temos mais de 50 mil alunos de quinto ano e mais de 40 mil alunos de nono ano. Então, dá um total de mais de 90 mil alunos da nossa rede fazendo essa prova nesse período. É um trabalho gigantesco também, né, que o MEC tem de fazer a aplicação dessa prova e todas as escolas conseguirem agendar e combinar para tudo funcionar. A gente estava conversando, antes do Hashtag Educa iniciar, que a rede municipal de ensino do Rio de Janeiro tem mais de 1.500 escolas. São cerca de mil escolas que têm quinto ano, ou somente quinto ano, ou somente nono ano, ou quinto e nono anos juntas. Todas essas, em torno de mil escolas, estão fazendo durante esse período a Prova Brasil. E aí, vem uma coisa que é muito importante, eu acho. Essa prova, ela é feita por cadernos e são recortes do conteúdo. Cada aluno recebe um caderno diferente, não é isso? Então, é isso que faz com que essa avaliação seja uma avaliação de rede, né? Várias coisas são necessárias para você ter a avaliação, uma boa avaliação correta da rede. Uma delas é você, então, saber cobrir toda a matriz de referência, todo o conhecimento que você espera que o aluno adquira. Como isso daria um número muito grande de questões, você divide esse grande número de questões em blocos, e aí, cada grupo de alunos faz blocos diferentes. Por isso que não é uma avaliação que se aplique a quanto conhecimento do aluno. Mas, assim, quando você junta todos os recortes, para ver quanto que os alunos daquela escola, daquela rede, de fato, o conhecimento que o conjunto dos alunos adquiriu. Agora, como é que vem esse resultado? E, na verdade, a gente deve olhar não pontualmente para o aluno, né? A gente deve olhar para esse resultado como da escola. Da escola e juntando escolas à rede toda de um município ou de um estado, ou qualquer rede que tenha uma identidade, né? E ele vem na forma de uma proficiência, ou seja, um número de 0 a 500 que é colocado dentro de uma escala, que é a escala SAEB, dentro do sistema de avaliação, que esse número, que é a proficiência, dentro dessa escala, medida com esse instrumento que é construído de uma forma bastante complexa, justamente para dar alguma precisão nisso, vai dizer, assim, ó, se o seu valor foi 320, significa que, na grande maioria dos seus alunos, SAEB domina determinadas habilidades e não domina determinadas outras habilidades. Essa é a ideia do resultado dessa prova. Dizer que habilidades são dominadas pela grande maioria dos alunos daquela rede e quais ainda não são. E é em cima desse número, dentro dessa escala, que você se posiciona em relação ao conhecimento desejado. Agora, eu, diretora da escola, gestora, professor, recebo esse resultado. A gente não pode falar, enquanto a gente estava preparando o roteiro, as perguntas, deu para ver já na internet, a escola de São Luís do Marião se preparando, a escola de Maceió se preparando, as redes todas se preparando para a Prova Brasil. Não dá para a gente considerar os regionalismos de uma maneira geral, porque é uma avaliação nacional, né? Então, é uma avaliação que tem que ter uma identidade nacional. E a própria discussão da base curricular nacional tem esse objetivo, de dar uma certa uniformidade, apesar dos regionalismos, de você ter alguma coisa que seja comum, principalmente se tratando de ensino fundamental. O próprio nome já diz, ensino é fundamental. Então, são conhecimentos que todo mundo deveria ter em qualquer região do país. E esse caráter, a escola vai se ver dentro dessa matriz de referência, que é a matriz de referência suficientemente genérica para dar conta disso. Independente do conteúdo específico que eu estou dando, o aluno tem que dominar certas habilidades. E são essas habilidades que são medidas. Aí, eu recebo, enquanto gestora, o meu resultado. A gente não pode falar, obviamente, do que acontece nas outras redes, vamos aproveitar o Rio de Janeiro. Eu, diretora, recebi meu resultado. E aí? E agora? Então, o objetivo final é de você, justamente, ao ver qual o resultado de uma avaliação desse tipo, ver que tipo de coisas você pode ou deve fazer em relação à sua própria rede para melhorar, para ela ser mais eficiente. Ou seja, para os alunos aprenderem mais, consequentemente, mais, melhor e mais rápido. São esses fatores que entram nessa medição de qualidade. Então, você... O MEC, ele tem a preocupação de divulgar boletins individuais das escolas. E, então, a escola tem acesso a esse boletim. E as redes deveriam prestar atenção nesses boletins. Ou seja, estimular que as escolas acessem esses boletins, que lá vem muito detalhado justamente tudo isso que eu falei. De quanto, o que significa aquele valor de proficiência que a escola obteve. E, a partir daí, você vai investigar quais são as práticas que estão interferindo nisso, ou podem vir a interferir nisso, para melhorar o teu sistema de ensino. Agora, para o gestor municipal. Aí não é só mais o gestor da escola. Vem para o gestor da rede, essa rede gigantesca que a gente acabou de falar. É possível, por exemplo, quando você pega esses resultados, olhar que escolas no mesmo bairro, na mesma região, têm pontuações diferentes, comportamentos diferentes. Como o gestor olha para esses resultados? E o que ele... Qual é o passo a partir daí? Chegou o resultado? Como isso já tem sido aplicado desde 2005, então, de 2005 até agora, que vamos ter agora em 2017, já se fez muita pesquisa em torno de, bom, que tipo de coisas, que tipo de práticas, são boas práticas para essas melhoras dos sistemas de ensino. Então, como gestor, você vai olhar para todos esses resultados. A nossa cidade também é tão grande e tão diversa, que dentro de cada região você tem isso. Às vezes, escolas muito próximas, com resultados muito diferentes, e às vezes, escolas em lugares com muitas dificuldades, que têm resultados bons e vice-versa. Então, é uma diversidade muito grande. O desafio é justamente de, mesmo dentro de uma única rede, você conseguir dar uma certa uniformidade à qualidade de ensino. Isso é um grande desafio, que a qualidade de ensino de uma escola A seja a mesma que na escola B e qualquer outra parte da cidade. Uma cidade tão diversa, você imagina o grau de complexidade que é isso. E, de lá para cá, o que já se consolidou, pelo menos dentro da nossa rede? Que você tenha materiais estruturados, um programa de ensino uniforme em todas as escolas, para que, por exemplo, um aluno mude de escola, ele continue como se nada tivesse acontecido. Claro que isso é muito difícil, mas é nesse sentido, de você ter que dar, de alguma forma, o nível central, dar uma uniformidade a todas as práticas nas diferentes escolas, considerando todas as suas especificidades também. É importante pensar assim, quando ele falou da transferência, porque isso garante ao aluno o acesso básico de uma educação igualitária. É óbvio que vai ter o próprio desempenho dele, o desempenho do professor, a característica daquele professor, daquela escola, enfim. A gente entende que escola é orgânica, ela tem sua própria vida, mas isso é uma maneira do gestor administrar isso de uma maneira, fazer com que seja econômico. E, principalmente, sim, uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas nesse processo. Então, você imagina como é diferente você querer fazer acontecer a mesma coisa num lugar ou no outro. E, para além de um aluno mudar de escola, você quer a mesma qualidade para todo mundo. Isso não é muito fácil mesmo, não. Mas, essas práticas, a gestão é muito importante, então, é sempre muito importante investir na gestão da escola, no gestor que está lá, para você ter essa uniformidade. O modelo de escola também é importante, as práticas dentro da escola também são muito importantes. Mas, outro aspecto importante, também, para ressaltar da prova, Brasil, especificamente, é que o resultado efetivo do que os alunos estão fazendo hoje só vai vir daqui a uns seis meses, a um ano. Então, na prática, para você atuar em cima daquele teu aluno que está na escola hoje, não é tanto esse resultado que garante isso. Você precisa de outros instrumentos para poder agir mais rápido. Mas, esse, por isso, também, que é uma prova mais da rede. Bom, a nossa rede, num período de dois anos, que é a medida de dois em dois anos, num período de dois anos, melhoramos, houve muitas práticas diferentes entre, digamos, 2015 e 2017. Essa prova, o resultado dela vem só dizer, bom, o que você já fez, trouxe ou não trouxe resultado. Mas, o que você está preparando para a próxima, você já tem que estar com outros instrumentos para olhar, senão, você já não vai dar tempo. Ok. Professora, a nossa live já terminou, está estourando já o tempo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag Educa. Obrigado. Para você, professor, que está fazendo a Prova Brasil, uma excelente prova. É você que nos acompanha. Até o próximo Hashtag Educa e obrigada pela companhia. Até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto